O presidente da República, José Maria Neves, acaba de conceder indulto a reclusos nas cadeias do país e que respondem aos requisitos claramente indicados para regressar à liberdade, num quadro de dignidade pessoal, responsabilização individual e efetiva reinserção social. Os reclusos que respondem a determinados requisitos fixados na lei beneficiam de indulto concedido pelo presidente da República, uma medida tomada nesta quadra festiva depois de ouvir o governo. A decisão, segundo o comunicado da Presidência da República, proclama os valores de humanismo, tolerância e compaixão e leva em conta o sentimento enraizado na sociedade da celebração em família neste período da confraternização. De acordo com a nota presidencial, o indulto beneficia aos reclusos condenados a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, que até 31 de dezembro de 2023 tenham cumprido dois terços da pena e reclusos condenados a pena privativa de liberdade superior a oito anos, que até 31 de dezembro deste ano tenham completado 60 anos de idade e cumprindo metade da pena. Beneficiam ainda deste indulto os reclusos acometidos por doença grave e incurável ou por condição física ou psíquica altamente incapacitante, devidamente comprovada por entidade médica e que exijam cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional. No entanto, esclarece à Presidência da República que ficam excluídos de indulto os reclusos condenados por crimes de tortura, terrorismo, homicídio, crimes contra o Estado, tráfico de estupefacentes, crime de VBG ou crimes praticados contra idosos e crianças, lavagem de capital e outras formas de criminalidade organizada. Estão igualmente fora desta graça presidencial os reclusos que se encontram a cumprir medidas de segurança e os presos preventivos, os reinserentes e no caso de existência de outros processos pendentes em que esteja determinada prisão preventiva. Por fim, esclarece o comunicado da Presidência da República que todos os beneficiados deverão ser acompanhados pelos serviços de reinserção social até a data em que concluírem o cumprimento das respectivas penas originalmente decretadas.